O Senhor nos ensina que o maior objetivo de receber toda a honra e toda a glória é o nosso Deus. E nós vamos estar louvando ao nosso Deus nesta noite e entregando a Ele toda a honra e toda a glória. O Senhor nos ensina a honra e toda a glória é o nosso Deus. A honra e a glória, a força e o poder. Ao rei eterno e mortal, invisível, mais real. Ao rei eterno e mortal, invisível, mais real. Ao único designo de receber. A honra e a glória, a força e o poder. Ao rei eterno e mortal, invisível, mais real. Ao rei eterno e invisível. Ao rei eterno e mortal, invisível, mais real. Nos rendemos aos teus céus. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó rei Jesus. Coroamos a ti, ó rei Jesus. Coroamos a ti, ó rei Jesus. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti.